O que é o Chapado do Presta? O que é o Chapado do Presta? Só que eles tiveram que enrolar, porque tinha uma certa série, As Aventuras de Louisa Clark, que impedia que isso acontecesse nos quadrinhos. E, bem, as coisas enrolaram e tal, teve a morte, o retorno, aconteceu um monte de coisa. E é interessante que, nesse momento, os anos 90, parece que você, ao pegar uma revista ou outra, você consegue localizar ele temporalmente. Porque coisas aconteciam e eram de grande impacto, não importava o quão mínimo ele fosse. No caso do Superman 2, isso aqui ocorreu em 96, as edições são Superman 118, Man of Steel 63, Action Comics 728, Adventures of Superman 541, e a própria O Casamento do Superman, todas em dezembro de 66. Lembrando que, nessa época, eram quatro revistas, bastante triligadas, embora com equipes diferentes, que faziam a história do personagem. Mas, enfim, ela trazia esse desenvolvimento que dava ao casamento. Ela começa, na verdade, nessa edição, a busca por Lois Lane, aqui no Brasil, saiu numa edição especial, bonita, em formato americano, o que diferenciava bastante do formatinho que a gente estava acostumado, e mostrava uma Lois Lane distante. Ela tinha saído de Metrópolis, depois de ter se separado do Clark, eles se separaram porque a Lois queria mais liberdade, não queria ser simplesmente a mulher do Superman, ela queria manter a sua independência, a sua identidade. Bem, nesse momento, especificamente, a Lois não sabe, mas o Clark, ele tinha perdido os poderes. Depois da Noite Mais Densa, que foi aquela saga do Devorador de Sóis, que tudo ficou sem... Tudo ficou sem sol, então o gelo foi tomando conta da Terra aos poucos, e o Paralax, ou Hal Jordan, que acabou tendo a redenção dele, salvando a Terra. Isso eu comentei num vídeo passado. Bem, enfim, Superman sem poderes, tentando recuperar os poderes, Lois Lane nas suas investigações jornalísticas, se envolvendo com um cartel de drogas do outro lado do mundo. E esse é o cenário inicial da história com a Lois, inclusive, buscando uma resposta para as dúvidas que ela tinha da vida. Uma história bem transcendental. Bem, quem faz essa primeira edição é o Dan Jurgens com o Glenn, com o Ron Fers, Ron Friends e o Joey Rubiston nas ilustrações, e Glenn Whitmore nas cores. Então é bastante característico. Termina ela com o indicativo que a Lois Lane volta, ela vai voltar para a Metrópolis. Depois a gente vai para o álbum de casamento, que aqui a capa seria essa, nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil foi uma edição especial também, em formato americano. Mais páginas, mas que tem só as páginas que tem aqui. E ela foi numa capa completamente branca, com símbolo, em um relevo mais ou menos, acinzentado. Bonita, diferente. E essa aqui é uma história mais simples. A Lois Lane está voltando para a Metrópolis, depois enfrentando, ou com uma carona dos traficantes de drogas, lá do país, do centro asiático. Um país fictício, centro asiático, mas que quer fazer referência ao Botão. E aí ela volta para, mostrando como ela é inteligente, como ela é... Tipo, ela não se importa com as ameaças, com os perigos que ela vai enfrentar. E aí ela volta para a redação do Planeta Diário. O Perry, ele está com um câncer, enfrentando um câncer nesse momento. Então, o Clark, que está coordenando tudo, é o editor-chefe. E aí eles conversam, se beijam. E aí, as páginas seguintes, vai ser o desenvolvimento para o casamento, com algumas participações especiais. O pai da Lois, não querendo que ela tenha aquela casa. E com o Clark, que não vai saber se proteger ela, a escolha do vestido. Bem, é uma mistura de coisas mais comuns, tradicionais, de casamento, com essa pitada interessante da gente se envolver com os personagens secundários. Não é o Superman enfrentando monstros, ou o Lex Luthor, ou qualquer super vilão. Não, é o cotidiano. E são, nos anos 90, tanto para o Superman, quanto para o Homem-Aranha e outros personagens, mas o Superman e o Homem-Aranha, que são dois que eu acompanhei bastante nos anos 90, era importante esse desenvolvimento de todo o elenco, do elenco em torno dele. E aqui a gente tem justamente isso. Tem o Super lembrando e tentando entender o porquê dos poderes dele não terem voltado, agora, que o sol já voltou, e como isso vai afetar ele. E, inclusive, ele se colocando em questões, em situações perigosas. Nesse momento, uma aparição da Máxima, que é uma alienígena que quer, porque quer casar com o Superman, porque ele é super poderoso, ela é super poderosa, vão dar uma linhagem excepcional. Mas ela descobre que o Superman aqui está sem poderes. E aí ela vai embora. Tem o próprio Jimmy, ressentido por não ser o fotógrafo do casamento. Nesse momento, ele também não está mais no planeta diário, ele está trabalhando para a televisão, ele ganhou dinheiro, não se sabe, não lembro como, que ele ficou rico e tal. E tem até o Superman e vários heróis aparecendo para tomar conta da cidade, enquanto ele não pode. Enfim, esse foi o casamento, depois eles casam, obviamente. E aí a gente tem, inclusive, uma página pádrupla, né? Um splash page pádruplo, mostrando a igreja e vários dos desenhistas e roteiristas que já passaram, e editores que já passaram pelo Superman, convidados assistindo o casamento. Bem, isso aqui teve nas edições, depois a gente voltava para as revistas mensais do personagem. E aqui a gente tem o que seria a Lua de Mel, do Superman e da Lois no Havaí. E também é muito divertido, porque o Superman, ele está sem poderes, mas acaba se envolvendo com o parente, acho que é o irmão do traficante que foi preso antes do casamento, né? Que a Lois acabou indo para a Metrópolis com a ajuda do avião e tal. E isso acaba sendo... O irmão desse cara que foi preso acaba sequestrando o Clark sem querer. Ah, e antes do próprio sequestro, tem uma aventura do Superboy, e o Superman e a Lois, ou o Clark e a Lois, se envolvendo no meio dessa questão. Com o Superboy, Havaiano, na sua melhor forma, enfrentando deuses que ele não acredita que são deuses, mas deuses do Havaí. Bem, o Clark leva um tiro numa doca, é sequestrado, e aí a gente vai acompanhar em duas edições americanas, nas estadunidenses, o resgate do Clark. E pela Lois, sozinha, mostrando como a Lois, ela também é super fodona. Putz, é divertido, é uma história que... Ela tem todo esse valor histórico do momento que foi feito, de ter trazido o casamento de dois personagens que estão sempre juntos e são modelos de casais nos quadrinhos, finalmente, né, casados. E tem todo esse lance da falta de poder do Superman, as pitadas de cronologia com elementos tão importantes para aquela época, e como a gente vê que os coadjuvantes, mesmo sem superpoderes, eles eram importantes para criar, para dar vida ao personagem, que é muito mais que um cara que enfrenta super vilões. Enfim, o casamento de Superman e Lois é uma história interessante, acho que vale a pena para quem gosta do personagem, para quem quer conhecer um pouco mais desse momento, desse recorte que era os anos, né, o final dos anos 90, 1996. Enfim, vou ficando com aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o seu portal para o Facebook, me sigam no Instagram, no arroba para o Instagram, onde eu falo sobre filmes e séries, tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito ao canal, e também tem o Fortaleza Quântica, o podcast onde eu, amigos, o meu, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz várias entrevistas, tem várias recomendações, procure o Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio, a gente se vê no próximo episódio, então, até mais, e bons quadrinhos.